No vasto reino animal, a natureza frequentemente nos surpreende com adaptações únicas e comportamentos em comuns. Entre essas fascinantes criaturas, um destaque peculiar é o hamster escorpião, um pequeno mamífero que desafia as expectativas ao incluir em sua dieta animais tão diversos como cobras, escorpiões e até ratos. Esse nome não convencional pode causar uma reação de espanto, mas desvendemos os segredos por trás desse fenômeno integrante. Apesar de seu nome sugestivo, o hamster escorpião não é de fato um híbrido de hamster escorpião. Essa nomenclatura curiosa se refere ao apetite surpreendente de um membro da família dos hamsters, conhecido cientificamente como Fodopus suncarus. Originário das estepes da Ásia Central, esse pequeno roedor ganhou notoriedade por sua dieta em comum, que inclui uma variedade de presas que normalmente não são associadas a animais de seu tamanho. O segredo por trás dessa dieta excepcional está em sua evolução adaptativa. Os hamsters escorpiões enfrentam condições ambientais desafiadoras, onde a escassez de recursos pode levar a uma seleção alimentar diversificada. Esses roedores são oportunistas e possuem uma detenção que lhes permite se alimentar de uma gama ou variedade de alimentos, desde sementes e plantas até insetos, pequenos vertebrados e até mesmo animais peçonhentos. Sua capacidade de consumir escorpiões, cobras e ratos está relacionada à sua capacidade de lidar com as toxinas presentes em algumas das presas mais perigosas. Adaptações em seu sistema digestivo e imunológico permitem que eles enfrentem esses desafios de formas seletivamente seguras. No entanto, vale ressaltar que nem todos os hamsters escorpiões possuem a mesma capacidade para lidar com presas venenosas e a dieta pode variar de indivíduo para indivíduo. Apesar de sua reputação única e integrante, o hamster escorpião continua a ser um mistério em muitos aspectos. A pesquisa sobre esses animais ainda está em andamento e cientistas estão trabalhando para entender melhor as implicações ecológicas evolutivas de sua dieta diversificada. Além disso, seu estudo pode fornecer insights valiosos sobre a coevolução entre presas e predadores e como as adaptações surgem em resposta às presas seletivas do ambiente. Em resumo, o hamster escorpião é um exemplo notável das surpresas que a natureza nos reserva. Sua capacidade de consumir presas venenosas e perigosas desafia as expectativas tradicionais e destaca a incrível diversidade de adaptação que os animais podem desenvolver para sobreviver em ambientes desafiadores.